RELATÓRIO DE INCIDENTE Agressão detectada Estou a ver o teu problema A processar língua Mais de aprender como as coisas funcionam nesta índia Olá! Os gansos bebés vi que são a primeira coisa que veem E foste tu, agora és a mãe dele Não tenho isso programado Ninguém tem Ele precisa de nadar e voar Nadar é fácil Posso ensiná-lo como a minha mãe me ensinou? Nada! Ele é primaturo As hipóteses dele não são muito boas Eu vou protegê-lo Até o outono ele tem de deixar este índio Fique brilhante! É mais perigoso para ele do que para qualquer outro Mas ele tem uma hipótese Se o coração conseguir compensar O que lhe falta em tamanho de asas Este ano Não conseguia encontrar-te Tu não estás com respeito Eu sinto-me bem Não devias sentir absolutamente nada Mãe? Não! Às vezes Para sobreviver Temos de ser mais Do que nos programaram para ser Eu vou proteger-vos a todos Deram ordens para vir e usar da casa Eu já estou em casa E eu sou uma robô selvagem Robô selvagem DREFMED no cinema